Olá pessoal, Eric Deca, analista político, falando aqui direto de Brasília, direto do Congresso Nacional. Vamos para o nosso programa Bullets da Semana, programa que a gente traz para vocês os três destaques da última semana na política e na economia, e no segundo momento, projetamos o que você tem que ficar de olho para essa próxima semana que começa. E para o programa de hoje, a gente tem a participação de Ariane Benedito, ela é economista da CM Capital. Tudo bem, Ariane? Tudo ótimo, Eric. Olá pessoal, obrigada pelo convite, é um prazer estar participando aqui com vocês. O prazer é nosso. Antes da gente começar a explorar um pouco dos seus conhecimentos na área econômica e também vamos tratar um pouquinho de Bolsa e mercado financeiro. Fala um pouquinho de você, um pouco da sua trajetória e aonde você está atualmente. Bacana, pessoal. Bom, eu sou economista aqui na CM Capital, faço parte do time de macroeconomia da Carla Argenta, que é economista chef. Nós somos um time de macroeconomia onde a gente aborda tanto o mercado internacional quanto o mercado doméstico. E a minha função aqui é ser economista que cuida do varejo. Então, tudo que a gente cria para o institucional, que é o mercado primário, a gente transfere isso para os nossos investidores do mercado secundário, tornando a linguagem mais simplificada, desmistificando investimentos e ajudando esse investidor a se posicionar melhor no mercado, né? Passando as informações que ele precisa. Eu estou no mercado financeiro desde praticamente o terceiro ano de faculdade, sempre foi minha área de especialização, né? A consultoria, planejamento e tenho algumas certificações no mercado financeiro, né? Voltado para investimentos. Então, é isso que eu faço aqui na CM. Muito legal. Vou explorar, então, essa sua linguagem simplificada nesse nosso bate-papo. Já entrando aí no primeiro bullet, qual é o primeiro destaque que você traz nesta última semana? Perfeito. Bom, a gente começou a semana, né, Eric, com a inflação no radar. A gente teve o IPCA 15, que antecedeu ali a nossa reunião do cupom, que é a decisão de política monetária. E um ponto interessante que até segunda-feira, a casa, né, a CM estava com uma projeção de 100 pontos base para a Selic na reunião do cupom. E a gente, na terça-feira, quando saiu o resultado do IPCA 15, que surpreendeu o mercado, veio acima do esperado, a gente reajustou os nossos modelos macroeconômicos e a gente assumiu ali 150 pontos base, né? E, de fato, foi a tomada de decisão do Banco Central, né? Então, os grandes destaques ali, claramente, vêm já de setores, grupos ali dentro do IPCA, que não é surpresa para ninguém, combustíveis, energia elétrica, continuam ali crescendo, né, adentrando ali os grupos de transporte e o grupo de habitação. Entretanto, a maior sinalização que a gente teve foi dos setores de serviços também, né, que tem essa demanda reprimida, que agora começa, volta a consumir com a reabertura da economia. A gente acredita aqui na CM que esse grupo ainda, né, vai continuar apresentando inflação, mas não na mesma proporção como a maioria das casas estão projetando, porque a gente leva em conta que a renda familiar ainda está em patamares muito baixos, nível de desemprego muito alto, então, para que esses itens que é considerado supérfluos, né, que são os itens de serviços ali, ou seja, o consumo das famílias fora de casa, ainda dependem dessas duas variáveis para ser muito expressivo, para vir uma inflação muito mais forte, como o mercado está esperando, tá, Eric? A gente está vendo muito inflação vinda do mercado internacional, que são de itens comercializáveis, né, que sofre ali a pressão do câmbio, a pressão da demanda internacional, então, esses dois fatores. E aí, vale chamar a atenção do investidor para entender que esses itens, esse grupo de comercializáveis, a tomada de decisão do Banco Central, ela é muito pequena, né, porque ele consegue, o Banco Central, atingir a inflação doméstica, quando a gente tem uma inflação advinda de impactos, né, de demanda internacional, de câmbio, a taxa de, o reajuste da taxa de juros, ela não é tão eficiente, então, por isso, não fazia, não cabia ao Banco Central fazer uma política monetária tão contracionista, né, ou seja, tirando ali, apertando mais o consumo das famílias, com a projeção que o mercado levou ali na segunda-feira, na terça-feira, isso a gente viu através das curvas de juros que precificaram muito antes, né, do resultado do comunicado, lá para quase 300 pontos percentuais, tá, Eric? Legal, deixa eu explorar vários pontos que você colocou. Primeiro, saber, você falou que teve, que a casa tem que fazer um reajuste aí na questão da taxa Selic em decorrência do IPCA, e você sinalizou que há tendência ainda de crescer aí o índice do IPCA, dessa inflação ainda ficar mais forte. Pergunta para você é o seguinte, qual o cenário base que vocês estão trabalhando para esse final de ano, com relação à inflação e com relação à taxa Selic? Perfeito, a gente acredita que o Banco Central venha a fazer mais um aumento da taxa Selic de mesma magnitude, de 150 pontos percentuais, para a última reunião que vai ser em dezembro, tá, visando ali que o grupo de transportes, aonde contém combustíveis, né, esse último reajuste que foi feito pela Petrobras, ainda não está nessa conta, então a gente ainda vai ver entrar, né, esse reajuste. A gente ainda não teve uma melhora de energia elétrica, né, continua chovendo, está chovendo, mas não em proporções que a gente precisa para voltar os reservatórios para uma situação mais saudável, né, por mais que a gente tenha melhores cenários ali, né, do que as últimas eleições, a gente ainda não é de forma muito eficiente, a gente ainda tem muito que recuperar. Eu sou o Eric, que agora o Banco Central, ele olha para o horizonte irrelevante, né, contando que a inflação, a taxa de juros para atingir a inflação, existe uma defasagem ali, né, na teoria macroeconômica de três a nove meses, então qualquer movimento feito pelo Banco Central neste momento, ele não consegue mais controlar a inflação de 2021, tá? Agora, o alerta é olhar a que parte dessa inflação vai ser repassada para o ano de 2022 e 2021, já se fala em 2022 dentro da economia, já é considerado mais de um ano, né, ali, longo prazo para essas projeções, que aí a gente começa a falar de meta, nunca foi visto, né, casas fazendo suas projeções ali para um período muito maior do que 12 meses, exatamente porque a preocupação dessa inflação e dessa taxa de juros é maior para 2022. Então, falando de horizonte irrelevante, a gente tem uma projeção ali de inflação para 2022 acima da meta, mais de 5%, né, mais de 5% e de taxa de juros em 12,75, tá? Que é o que... Ou seja, vocês estão já apostando nos dois dígitos ali no primeiro trimestre do próximo ano, para a SELIC, seria isso? Exatamente. E dentro desse cenário que você coloca, Ariane, tem um fator, tem um fator que vem aqui de Brasília, que vem aqui mais especificamente desse salão onde estou, que é o risco fiscal. Então, a gente está aqui em discussão de vários temas que podem afetar aí as questões do acaboço fiscal de 2022. Dentro desse cenário, já está também incluído essa possibilidade aí do risco fiscal? Exatamente, Eric. Exatamente por isso que a gente está até com uma projeção um pouquinho maior ali, né, do que as expectativas medianas de mercado, incluindo o risco país, né? A gente tem visto uma melhora nos números, desde o começo de 2021, números que vieram surpreendendo ali as questões dos especialistas, né? Só que isso passa uma imagem para a gente que talvez não seja a correta, né? Então, a gente vê os números crescendo, a arrecadação crescendo muito, só que o fator que está causando esse crescimento, ele é um favor que desfavorece a população na outra ponta, que é essa inflação elevada. Dois fatores principais, né, são responsáveis por crescer a arrecadação, que é o crescimento da atividade, né, o nosso PIB e a inflação. A gente tem um PIB também muito expressivo no primeiro semestre, a gente vai fechar com um crescimento bem considerável para 2021, e essa inflação muito crescente. Do outro lado, a gente tem que fazer a conta da subtração, né, subtrair as despesas, que a gente sabe que é onde está o real problema, os gastos, né, o problema de recursos ali no nosso orçamento público, e também cresce de acordo com a inflação, né? A inflação tem um grande impacto ali. Além disso, o que prejudica mais, que a gente, mesmo antes de ter pandemia, né, antes da gente viver 2020, nós já tínhamos um problema de gastos, né, a gente já tinha um problema de realocação de recursos, somado ao auxílio emergencial, extensão, agora, um período pós-pandemia, onde a população ainda precisa de ajuda, né, na questão da renda, porque, como eu disse no início, desemprego alto, renda das famílias caindo, a gente precisa ainda auxiliar. porém, como fazer, como executar, né, esse, essa ajuda, né, esse auxílio, sem, digamos, continuar deteriorando ali as contas públicas. Esse é um grande desafio, acho que é o maior desafio que hoje o governo tem nas mãos, né, e aí a gente pode pontuar um pouco de forma, um pouco mais técnica, adentrando ali das questões do precatório, do Auxílio Brasil, né, explicando o ciclo dessas contas para quem está nos assistindo. A gente vai entrar, acho que esse é o seu segundo bullet, mas antes da gente entrar nessa questão do Auxílio Brasil, da PEC dos precatórios, que é o tema central na economia e na política, vamos deixar um pouquinho mais didático esse nosso bate-papo, explorando aí seus conhecimentos, sua linguagem simplificadora. O que é o risco-país? O que esse elemento tem de efeito na macroeconomia e também aqui no humor dos investidores? Rapidamente, só para não deixar passar esse ponto que é importante. Ótimo, ótimo ponto, Eric. Vamos lá, pessoal. O que é o risco-país, então, né? Vamos pegar da base aqui, que o mundo inteiro hoje tem inflação na casa, certo? E a principal ferramenta de controle da inflação é a taxa de juros. A taxa de juros básica é o prêmio a ser pago para o investidor, para ele confiar o seu valor monetário e receber, ou seja, abrir mão do seu consumo, poupando para que ele tenha um crescimento desse patrimônio no futuro. Os investidores grandes, o investimento direto, que a gente fala no Brasil, que é o que gera, no país, no caso, que é o que gera emprego, faz a nossa economia rodar, o investimento direto, a principal variável, que a gente almeja, quando a gente olha para esse número, é o aquecimento da atividade, consequentemente, empregos, né? E aquecimento de emprego, mais renda, mais consumo, e essa roda, ela continua girando. Quando a gente tem um menor investimento direto, a gente pode vir a ter uma queda mais expressiva na criação de vagas, né? E, consequentemente, uma taxa de desemprego muito maior, atrapalhando ali o crescimento do país, tá? Hoje, o Brasil, ele concorre, né? Com países emergentes, a gente está vendo uma... Por exemplo, usando de exemplo, a moeda do México, que vem a taxa básica de juros do México também crescendo muito, a gente vê um investimento, um capital direto lá, né? Investimento direto em volumes bem interessantes indo para esse país. Então, o risco país, né? Que é a dívida crescente do país, a instabilidade política, a instabilidade econômica, ela faz essa vazão de recursos, né? Então, o investidor, ele vai procurar economias na que está pagando melhor para ele e que o capital dele esteja mais seguro, né? Então, toda hora que a gente vê uma notícia, né? Sobre os treasuries nos Estados Unidos, que são os títulos públicos lá, né? Pagando, que pode ter ali um aumento na taxa de juros dos Estados Unidos, que a nossa economia é forte, a economia mundial, a gente chama de economia mãe, né? Ela que dita ali para onde vai o rumo de todas as outras. O investidor, ele vai escolher, né? Aquela que está pagando melhor com menor risco. Então, a gente já viu essa fuga de capital, né? E quanto mais a gente se enrola nas questões orçamentárias que podem aumentar essa dívida em relação ao nosso crescimento e as dificuldades, né? Para a gente retomar de forma saudável a nossa economia, a gente corre esse risco do investidor ficar inseguro, cauteloso em colocar dinheiro aqui no nosso país. Pronto. Depois dessa introdução aqui, que é o risco do país, vamos para a questão prática que você estava falando, que é a questão do orçamento, é a questão da PECs precatórias e essa questão do auxílio que você falou, que eu acredito que esse é o segundo bullet, que já exemplifica no dia exatamente tudo isso que você falou para a gente. Perfeito, Eric. Então, pessoal, vamos entender um pouquinho as continhas das despesas, né? E por que isso é tão importante, né? Hoje o nosso maior problema é o cartão sem limites, né? O governo continua com o cartão com limite ou, de fato, vai ser tirado esse limite do cartão. Qual é o problema da gente tirar o teto? E estou me referindo ao teto de gastos, né? Essa analogia, que eu acho que ela cabe muito bem para explicar o que é o teto de gastos, né? A gente tem que imaginar da seguinte forma. Você tem o seu dinheiro com uma pessoa que tem dificuldades de relocar os seus recursos. Você daria total liberdade, né? Para que ela fizesse as suas tomadas de decisões sem prestar contas sobre o seu montante? Então, falando, juntando com o risco do país, né? Isso causa incertezas, insegurança no investidor, né? O teto de gastos, ele limita, ele obriga que o governo pense um pouco mais na hora de desenhar o orçamento, né? A nossa LOA, a LDO, eles têm um limite ali, né? Que é considerável, saudável pela autarquia, né? Estudado para que o nosso Brasil, ele continue com o seu orçamento dentro de um possível crescimento econômico, tá? Acontece que a conta dos precatórios, que é uma conta de ações judiciais, né? E eu vou dar um exemplo também para o investidor entender um pouquinho o que é essa ação judicial, já falando de programas sociais. Ela cresce, historicamente, já 13% de ano contra ano, tá? Só que em 2020 para 2021, a gente teve um crescimento de mais de 33% nessa conta. Então, foi de forma muito expressiva, né? Segundo o governo, não era esperado que essa conta crescesse tanto, né? E não tem, não cabe dentro do teto de gastos. Essa conta precisa ser, precisa existir um parcelamento. Só que a gente está falando de constituição, de lei, então a gente precisa, a gente não pode ir contra a lei. Então, até onde a lei do parcelamento do precatório, ela soluciona o problema, o montante que a gente tem para ser pago hoje, tá? E qual que é a relação disso com os programas sociais que estão para ser aprovados ou não? O auxílio brasileiro, que é agora o antigo Bolsa Família, ele está dentro de uma conta no orçamento chamado de obrigatórias com o fluxo de caixa. O que que isso significa? Que ele é uma obrigatoriedade, então o governo tem que cumprir com essa conta, só que ele vai cumprir de acordo com o fluxo disponível. Então, ele vai pagar todas as obrigatórias, aí ele vai pagar essa obrigatória com o fluxo de caixa e assim as discricionárias, tá? Com isso, existe um limite para essa conta de fluxos de caixa, né? E as pessoas que precisam desse auxílio e que não estão no orçamento, elas vão entrar numa fila. Só que a partir do momento que eu dei entrada no meu direito e foi... eu fui atendida, né? Foi reconhecido o meu direito de ter o auxílio. Quando o governo, ele for me pagar, quando eu conseguir entrar para receber o benefício, o governo me deve um retroativo desde quando eu dei entrada. Isso gera uma ação de pequenas causas ou um precatório. Ou seja, se a gente aumenta o auxílio colocando mais dinheiro ali para receber dentro de um orçamento que não é capaz de cumprir com essa obrigação, a gente está colocando pessoas na fila ou dando montante para as famílias que já estão ali, podendo crescer mais ainda essa dívida que está rompendo os téticos de gastos, tá? Então, para acontecer auxílio, a gente precisa ou ter uma crescente na arrecadação que se a gente contar num cenário que pode ocorrer a aprovação do imposto de renda, por exemplo, existe um estudo da própria IFE, né? Que a aprovação da reforma tributária do imposto de renda pode causar uma queda na arrecadação. Então, se a gente já tem um cenário onde com tudo aprovado a gente tem uma diminuição na arrecadação, como é que fica essa parte de estender auxílio? Então, o que vai ser aprovado primeiro e quais são as soluções para que a gente mantenha o teto, a gente auxilia a população porque é necessário perante os indicadores de renda que a gente tem hoje, né? E que a gente não tome nenhuma atitude contra a Constituição. Então, é um desafio muito grande, Eric, e a gente está acompanhando de perto aí até onde o nosso governo pode ir. E sem contar as questões populistas também, que a gente está aí, já adentramos o período eleitoral e a gente está vendo um governo bem propenso a gastos ali devido a esse período. Legal. Vamos, então, para o terceiro bullet dessa última semana. Vamos lá. Vou falar de mercado financeiro agora, então, né? O que aconteceu com os mercados? Como é que o mercado reagiu? A gente está com uma queda bem expressiva na Bolsa. A gente está dia após dia reajustando a linha de baixa ali entre 1% a 2%. Muito investidor desesperado. Faço o que agora? Vendo minhas ações, vendo meus fundos imobiliários, vendo a taxa de juros subir, a curva de juros abrir. E aí, o que eu faço? Eu vou para a renda fixa, tiro todo o meu dinheiro da renda variável. E nesse momento, Eric, é hora da gente, né? E que cabe bem aos especialistas, de ouvir o especialista que te ajuda para você entender que diversificação, ela tem que ser falado antes de chegar aos momentos de estresse, porque momentos de estresse de mercado sempre vai acontecer, né? E nesse momento, realocação de recursos pode acontecer com novos aportes. Se você tem possibilidade de fazer novos aportes, você pode corrigir essa queda da sua carteira de renda variável, colocando ali agora a renda fixa, que está bem próspera para curto e médio prazo, tá? Não necessariamente desfazer a posição no mercado de ações, né? No mercado de renda variável. E nós temos outros instrumentos bem interessantes também para ajustar a carteira sem precisar mexer na posição que está com uma precificação em queda no mercado, mas que está com saúde, né? No longo prazo. Porque a renda variável a gente tem que olhar assim. A gente tem duas formas de ganhar, né? A precificação e o lucro, né? A fazer parte do lucro do ativo que você está adentrando ali. Então, no momento de crise, a gente visa lucro. Então, a gente para de olhar o preço e a gente vai olhar a capacidade de geração de lucro dessa empresa de acordo com as questões macroeconômicas, com as questões do setor político, né? E o que a gente vê é que os balanços estão aí para sair. Empresas apresentando lucros, né? Bem interessantes. Pagamentos de dividendos continuam sendo muito interessantes. E a gente tem uma grande dúvida que foi muito questionada para a gente no dia do comunicado do Copom que a gente faz ao vivo. O investidor perguntando muito sobre os fundos imobiliários. O que a gente faz agora, né? Porque a gente sabe que a precificação deles é inversamente proporcional à taxa básica de juros. E quando a gente faz a conta, a gente vê que ainda faz total sentido manter os fundos imobiliários porque eles estão pagando dividendos de 10% ao ano, 12% ao ano. Então, comparação com a taxa Selic, ainda faz sentido a gente manter esses fundos. E se eles estão baratos, agora é o momento de você aumentar o seu PL e garantir 12, 10% ao ano num PL muito maior. Porque 10% de 10 mil é uma coisa, 10% de 100 mil é outra, 10% de mil reais é outra e por aí vai, né? Ajuste nas proporções, eu acho que para essa semana foi um grande aprendizado para a gente no mercado de investimentos. Como é que fechou o mês? O mês de setembro, o copilado do mês foi negativo. Como é que fechou esse mês de outubro? Exatamente. A gente não fez ainda, vou ser bem sincera, a gente ainda não fez vai sair amanhã, né? Segunda-feira o nosso relatório de fechamento do mês, mas a gente teve, bom, dólar ali se apreciando frente ao real fortemente, acho que foi a variável que o mercado sofreu bastante, as swaps cambiais do Banco Central não foram capazes de derrubar essa moeda como essa valorização cambial de forma eficiente, né? Arrefecer um pouco, mas nem tanto, né? O dólar já chegou a bater ali na sexta-feira cinco e sessenta e sete, né? De alta, então estava, está de fato, o nosso câmbio está muito depreciado, né? Isso é uma questão muito importante, difícil, que a gente também tem aí que enfrentar esse próximo mês de novembro, né? Que está se iniciando aí, que ficou ali de herança para a gente de outubro, né? A gente ainda tem essa questão de mais aumentos, então a gente viu a curva de juros crescer muito, aumentar muito, a gente tem um prêmio para a curva longa no fechamento de outubro para mais de 13%, isso favorece ali o mercado de renda fixa, né? Mas isso favorece o balanço das empresas, porque a dívida do longo prazo está ficando mais cara, isso mexe na hora da gente fazer a conta do balanço ali, do valuation, né? Calcular ali a capacidade da empresa, então, num todo, eu categorizaria, assim, um mês de muita instabilidade, né? Para a gente e negativo para o investidor, claramente. Deixa eu fazer uma última pergunta antes de entrar nos três bullets da semana, que é uma pergunta que normalmente é uma casca de banana, a turma normalmente foge desse tipo de pergunta. Qual é o seu cenário básico para o final deste ano para o dólar? Para o dólar, a gente acredita ainda no dólar um pouco mais forte, né? A gente não está com a projeção de dólar para câmbio, né? Ainda fixada, determinada, né? Porque a gente ainda está revisando que cada semana que passa, essa semana foi uma semana também de alta muito expressiva e é muito difícil, né? É um desafio para os especialistas fazer a projeção de câmbio, ainda mais de curto prazo, né? A gente consegue fazer uma projeção mais de longo prazo, agora de curto prazo já é mais desafiador, mas os nossos modelos estão mostrando um movimento de alta ainda para o dólar em relação ao real. Exatamente pelos movimentos ali de insegurança política sem aprovação, né? Sem aprovação nenhuma de medidas ali e aí já começa a chegar próximo da paralisação, né? Para férias, então está todo mundo, eu acho que isso pode potencializar um pouco a depreciação do real. Já que você deixou essa bola quicando falando de insegurança política, eu vou começar então a falar dos três destaques dessa última semana aqui no Congresso Nacional e começando, Ariane, pela questão da PEC dos precatórios. Como você bem colocou, o foco hoje do investidor está na PEC dos precatórios e do investidor, quando a gente fala investidor institucional, são os grandes bancos, os grandes fundos. Por quê? Porque nessa PEC justamente é onde está a previsão de se abrir um espaço orçamentário no ano que vem para se ampliar os gastos. E aí tem uma pegadinha, a Ariane bem colocou, se estourar o teto de gastos, há a possibilidade de haver um estresse no mercado financeiro e o risco do país subir, aumentar e isso vai espantar investimentos. Só que tem um ponto importante, a peça-chave que a turma está usando é o seguinte, não vai se estourar o teto de gastos, vai se mudar a regra do teto e dentro dessa nova regra do teto então vai se caber mais gastos. É aí que está o pulo gato aqui do Congresso, todo o mercado financeiro já percebeu esse mecanismo, essa manobra que está sendo feita. Nessa última semana houve uma tentativa de votação desta PEC, mas não avançou. Um dos argumentos que estão sendo utilizados é que tem uma questão dentro da PEC dos precatórios que envolve precatórios e também mudança na regra do teto de gastos, foi colocado que vai ter um parcelamento da dívida judicial que o governo tem com o Fundef e isso vai impactar os professores. E aí a estratégia aqui do presidente da Câmara foi jogar o lofote nisso, dizer que essa PEC não está avançando e se essa PEC não avançar, a gente não vai ter então reajuste dos benefícios, porque com o espaço no orçamento que varia ali entre 80 a 90 bilhões, tem cálculos nesses dois sentidos, o congressista então vai querer reforçar os benefícios sociais e aí o Arcolheira está usando disso para dizer, ó, essa PEC não avançar, a culpa é da oposição. Só que o buraco é muito, muito, muito mais embaixo. A questão aqui nos bastidores não é esse o principal tema que está travando essa PEC e sim, Ariane, o como dividir os 80 a 90 bilhões. A turma já está antecipando aqui o debate de falar o seguinte, olha só, pintou aqui uma receita extra no orçamento do ano que vem, 80 bilhões, 90 bilhões, como que a gente vai dividir esse bolo? Como é que a gente vai dividir esses recursos? Vai ser em benefício social, vai ser emenda para parlamentar, e quando a gente fala emenda para parlamentar a gente está falando de obra de infraestrutura lá na ponta, vai ser para reajuste de outros benefícios, vai ser para criação de novos benefícios como o auxílio caminhoneiro que está sendo estudado, como o vale gás que está sendo estudado, vai ser a extensão de benefícios como aquela questão que trata do refiz, que é uma reavaliação das dívidas de algumas empresas, vai ser por meio da desoneração da folha, a desoneração da folha tem um impacto de 10 bilhões e o projeto que tramita aqui dentro do Congresso não tem contrapartida, ou seja, não fala de onde vem a fonte de recursos para compensar esses 10 bilhões. Então, resumindo, tem 80 bi em cima da mesa dos parlamentares e há uma briga muito grande nos bastidores para definir como esses 80 bilhões vão ser aplicados e lembrando que a gente está falando de recursos para ser aplicados em 2022. Então, o cenário ainda é bastante confuso é a possibilidade de votação dessa proposta na semana que vem. E no meio disso tudo, que aí eu já coloco o meu segundo bullet, surgiu nos últimos dias aqui em Brasília uma boataria, vários rumores de que o governo então vai estender o auxílio emergencial. Por quê? Porque o governo disse o seguinte, ó, congressista, se vocês não avançarem com a PEC precatórios que vai poder reestruturar o Bolsa Família e vai dar mais recursos para os benefícios sociais, então eu vou tomar uma medida unilateral de estender o auxílio emergencial. E aquele auxílio, gente, que vem sendo distribuído desde o início da pandemia. Isso estressou demais o mercado. Por quê? Renovar o auxílio emergencial significa mais gás fora do teto, porque o auxílio emergencial está fora do teto de gás. Isso estressou demais o mercado na última semana, mas não está no nosso cenário base. Nós entendemos que essa ferramenta só foi usada para pressionar os congressistas a dar celeridade na votação da PEC dos precatórios. E na minha avaliação, a PEC dos precatórios vai passar com celeridade aqui no Congresso, porque é um win-win game, é um ganha-ganha. Tanto o governo vai ter mais recursos para aplicar em 2022, quanto os próprios parlamentares também vão ter mais recursos para levar para as bases. Agora, só os ajustes, isso aí está um pouco ainda obscuro e o que tem travado, mas eu acredito que isso vai avançar e a gente não vai tratar de questão de renovação de auxílio emergencial. Então, o mercado financeiro pode tirar um pouco isso do cenário. avançando, meu terceiro bullet. Final de semana passada, praticamente na quinta-feira, Ariane, teve um estresse gigantesco também na live do presidente Bolsonaro. Ele voltou a falar da questão da Petrobras, ele sinalizou que quer mudar a regra que estabelece como é composto o preço do combustível. Lembrando que a política de preço da Petrobras é baseada no câmbio, que como a Ariane falou, está estressada, e também no barris. Então, assim, quando tem aumento lá fora, vai impactar aqui diretamente que impacta o dia a dia das pessoas, que impacta o dia a dia dos caminhoneiros. Então, o presidente Bolsonaro na live disse assim, ó, eu estou pensando em mudar essa política econômica da Petrobras por meio de uma proposta. O fato é o seguinte, isso, na hora, na hora seguinte, também estressou o mercado financeiro. Lá em Nova Iorque, as ações da Petrobras caíram cerca de 4,5% de imediato, e esse é um tema que não vai continuar quicando. Por quê? Porque o Bolsonaro viu que uma das formas que ele tem usado politicamente, toda vez que tem aumento de combustível, é utilizar a Petrobras como um bode expiatório. Uma hora ele fala que quer privatizar, outra hora ele fala que pode mudar a política de preço. Mas aqui eu chamo um alerta para vocês. Se, de fato, existir uma proposta para mudar a política de preço da Petrobras, se, de fato, apenas se, isso for encaminhado para o Congresso, a chance de avançar é muito grande dentro do Congresso. Por quê? Porque basta a gente pegar um cenário atual, um cenário bem recorrente que a gente viu recentemente aqui no Congresso. Há duas semanas atrás, a Câmara dos Deputados votou uma proposta que congelava o ICMS dos combustíveis. Era justamente para tentar reduzir o valor do combustível na bomba para dar uma resposta para a população. Então, esse é o ambiente. Se amanhã chega uma proposta aqui no Congresso que trata de mudança de política de cobrança dos combustíveis, com certeza isso vai ganhar atração. Agora, somente se isso, de fato, for enviado e se isso acontecer, também vai estressar bastante o mercado financeiro. Bem, esses são os três bullets que eu queria trazer. Eu só vou adicionar um quarto bullet, que é um bullet que a gente tem que colocar no nosso radar, que é a questão da terceira via. Na última semana, Rodrigo Pacheco foi oficializado no PSD num evento que teve aqui em Brasília e foi um evento, gente, cercado ali de muitas declarações de que ele pode ser o candidato a presidente em 2022, o que já está no nosso radar. Ele deve, de fato, representar um dos nomes dessa terceira via. Vamos acompanhar agora como vai ser essa trajetória dele de negociações e essa trajetória de tentar trazer mais gente, mais apoio para a campanha dele. Bem, esses são os quatro bullets que eu queria trazer para vocês. Eu volto para você, Ariane, para a gente falar um pouquinho do que a turma tem que ficar de olho para essa semana que começa. Perfeito, Eric. Parabéns pela sua explicação, a gente está contigo com a mesma visão aqui na casa. Bom, pessoal, para a semana que vem as nossas expectativas estão em cima dos indicadores de atividade. Vale lembrar que a gente tem feriado na terça-feira, então a gente tende a ver um mercado mais desacelerado com menor liquidez, então a gente tem que ficar mais cauteloso. Uma expectativa de uma bolsa desacelerada, mais estabilizada e aguardando ali a posição em relação às votações, principalmente dos precatórios. Então, de olho ali tanto nos PMIs quanto na produção industrial, que vai sair tanto de economias fortes como Estados Unidos, Europa, aqui dentro também a gente vai ter esses indicadores. E a ata do Copom, que é o documento oficial ali do reajuste da taxa Selic, que vai trazer para a gente as diretrizes de política monetária um pouco mais detalhada do Banco Central. Isso acontece na quarta-feira, então depois do feriado isso também pode trazer precificação para o mercado. Legal. Da parte política, mesma tecla da Ariane, quarta-feira depois do feriado está prevista várias reuniões aqui em Brasília para se tentar avançar na votação da PEC de precatórios. Chamo muita atenção para essa votação porque pode ser que surjam novos elementos dentro da discussão no plenário da Câmara. Vou trazer um exemplo para vocês. Durante as discussões aqui nas comissões foi inserido, por exemplo, o parcelamento de dívidas previdenciárias dos municípios. Isso não tem nada a ver com precatórios como bem explicou a Ariane o que são esses precatórios que são dívidas judiciais. Mas brotou no meio da proposta. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque temas como esse que são chamados de jabutis aqui no jargão político podem surgir durante as discussões do plenário da Câmara e podem distorcer ainda mais as regras fiscais como o teto de gasto. Então é aí que tem que estar a atenção dos investidores e é aí que está a grande apreensão. Então na quarta-feira haverá rodadas de reuniões aqui com possibilidade de votação ainda nesta quarta-feira aqui na Câmara dos Deputados. Esse vai ser o principal tema. Semana que vem também vale acompanhar como é que está esse desdobramento da questão do auxílio emergencial. Como eu disse para vocês, eu acho que foi mais um blefe do que algo de concreto. Auxílio emergencial para ser renovado precisaria se estabelecer o estado de calamidade e para você se estabelecer um estado de calamidade. Isso aí tem vários critérios e depois tem um outro fator. O decreto que estabelece um estado de calamidade tem que vir aqui para o Congresso. Então o Congresso no limite teria que discutir extensão da auxílio emergencial junto com essa questão da PEC dos precatórios que no final das contas amplia espaço no orçamento para mais benefícios sociais. Então não acredito nas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo por aqui. E no mais é a gente ficar de olho nas movimentações principalmente do ministro Paulo Guedes que está em negociação aqui, iniciando as negociações com o Congresso com relação ao orçamento. É ali, Ariane, quando eu for começar a ser discutido o orçamento depois dessa etapa da PEC dos precatórios ainda vamos ver novos tensionamentos porque é ali que a gente vai ver como vai ser definido os recursos do próximo ano. E historicamente sempre deu briga. Por isso eu acredito também numa escalada do tensionamento aqui dentro do Congresso. Lembrando que a gente já está entrando no mês de novembro e as tais de reformas que poderiam ser feitas que poderiam de certa forma ajudar na questão fiscal estão cada vez mais ficando para terceiro, quarto plano cada vez mais longe do horizonte dos congressistas. Daqui para frente eu acredito que o principal tema é PEC dos precatórios win-win game como eu coloquei para vocês e orçamento e vamos ver do que que sai. Eu brinco, Ariane que o investidor hoje tem o seguinte cenário a boa notícia aqui de Brasília é não ter a má notícia. Excelente, excelente. Boa colocação, Eric. Pessoal dessa forma eu encerro antes de acabar com o nosso programa eu passo para a Ariane para as nossas considerações finais e já te agradecendo Ariane a sua presença e essa divisão de conhecimento aqui com a gente e com a turma que nos assiste. Obrigada, Eric. Como eu disse no início é um prazer estar aqui com vocês estou sempre disponível quando vocês precisarem é um tema que a gente está de olho o tempo inteiro mercado financeiro e como ele se comporta em relação aos indicadores a todas as questões que vão saindo ao longo do dia o IBOV e o IBOV o índice nosso aqui brasileiro da Bolsa Brasileira junto com o dólar em relação ao real são as linhas que a gente chama de termômetro então toda oscilação muito abrupta durante um período pode ser um dia ou uma semana a gente busca entender o que está levando ao comportamento desses dois indicadores e como que os investidores tanto institucionais como nós aqui e diretamente a gente deve se comportar diante dessas oscilações obrigada Eric bem é isso pessoal eu fico por aqui também agradecendo a presença de vocês desejo a todos bom domingo uma boa semana e ótimos negócios para vocês também obrigada bom domingo Legenda Adriana Zanotto